Música O desembargador do Tribunal de Justiça do Rio, Ricardo Alberto Pereira, recebeu da alerja a medalha Tiradentes. A homenagem foi entregue pelo presidente da casa, deputado André Siciliano. Nascido em Niterói, o magistrado é mestre em Direito e Sociologia e dá aulas em instituições de ensino superior do Rio. Ricardo Pereira atuou por 27 anos como juiz em várias comarcas do estado e exerce o cargo de diretor cultural da Associação dos Magistrados do Estado do Rio. A homenagem é sempre muito bem-vinda, é muito bem-vinda porque demonstra o carinho, demonstra que a gente está seguindo o caminho certo, o trilho é correto. Talvez a gente não acerte sempre, mas a gente sempre busca acertar. A maior intenção é buscar fazer o bem, buscar fazer o justo, cada um na sua área, nós do Judiciário nos julgamentos, os deputados nas legislações, fazendo a legislação devida, os chefes do Executivo. Todos somos servidores para o público, no público e para o público, é isso que importa. Autoridades do Poder Judiciário elogiaram o trabalho realizado pelo desembargador ao longo dos anos na magistratura. O presidente da LERJ, deputado André Siciliano, falou das contribuições de Ricardo Pereira como membro do Judiciário, lembrou que o Tribunal de Justiça do Rio é o mais produtivo do país e destacou a boa relação entre os poderes legislativo e judiciário. Ele tem contribuído muito aqui para a população do estado do Rio de Janeiro com o Judiciário, então mais uma homenagem que nos honra. Fora isso, tem uma família maravilhosa, tem o nosso Marcos, que trabalha conosco aqui também, que é cunhado dele. Só tenho que agradecer a presença aqui dos desembargadores, das desembargadoras, dos convidados. Então, a Assembleia se sente homenageada, podendo homenagear o desembargador Ricardo Alberto. Legenda Adriana Zanotto